Saudações, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma série de comédia que foi um verdadeiro sucesso na TV mundial nos anos 2000. Dois Homens e Meio. Se você assistiu ou ainda curte uma boa risada, este vídeo é pra você. Eu posso dizer, mas depois que eu disser, eu não vou poder desde dizer. De que você tá falando? Quem pegou meu carro no final de semana? Só o tamanho de Deus! Não, não, foi a nossa profana mãe. Dois Homens e Meio foi uma série de comédia americana que foi ao ar de 2003 a 2015, trazendo estrelas como John Cryer, Charlie Sheen e Ashton Kutcher. A história gira em torno de dois irmãos bem diferentes, o mulherengo Charlie Harper e seu irmão mais novo, o azarado Alan Harper, além do filho do Alan, o Jake. A série atingiu seu auge de popularidade entre 2003 e 2010, liderando as audiências. Os protagonistas, especialmente Charlie Sheen, ganhavam verdadeiras fortunas, com salários chegando a quase 1,8 milhão de dólares por episódio. Isso era mais do que um prêmio. As coisas azedaram em 2011, quando Charlie começou a criticar abertamente o criador da série, Chuck Lorre, em entrevistas. Ele o chamou de vários nomes nada amigáveis. Isso culminou na demissão de Charlie e no seu personagem sendo morto na série. Após anos de desentendimentos, Charlie Sheen e Chuck Lorre colocaram suas diferenças de lado e estão colaborando novamente em uma nova série chamada How to be a God. Um recomeço, quem diria. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês curtiam Dois Homens e Meio? Acha que um reencontro do elenco seria legal? Deixe suas opiniões nos comentários. E não esqueça de se inscrever para mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!